3 milhões e 200 mil hectares de terras federais são destinados à reforma agrária e a conservação do meio ambiente na Amazônia Legal. Brasil envia mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem para vítimas do ebola na África. E mais, Amazonas vai receber mais de 25 milhões de reais para a saúde. Recursos vão ser investidos na abertura de leitos e na prevenção ao HIV. E você vai ver também nesta edição. Mais de 16 milhões de reais vão ser repassados a cerca de 18 mil famílias que vivem na extrema pobreza de zonas rurais para ações que ampliem ou diversifiquem a produção de alimentos. Aeroportos que ofereceram o melhor atendimento durante a Copa do Mundo 2014 são reconhecidos. Passageiros avaliaram itens como check-in e restituição de bagagem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para atender as vítimas do vírus ebola, o Brasil vai enviar mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem para Serra Leoa, na África. Ao todo, são cinco kits capazes de atender 2.500 pessoas por um período de três meses, com antibióticos, anti-inflamatórios e material de primeiros socorros. Essa foi a segunda remessa de medicamentos e insumos, como luvas e máscaras, do Brasil para a África. Em junho, já haviam sido enviados quatro kits para Guiné. E o Ministério da Saúde ainda planeja enviar outros materiais para ajudar as vítimas do ebola na Libéria. O ministro Arthur Quioro garantiu que não há nenhum registro de suspeita ou caso comprovado da doença aqui no Brasil. E destacou as medidas para controlar o vírus, principalmente nos portos e aeroportos de dentro e fora do país. A primeira linha de bloqueio realizada nas próprias comunidades rurais, depois nos aeroportos internacionais, seja dos três países, seja nos aeroportos onde eles fazem conexão vindo para o Brasil, os aeroportos são na França, na Inglaterra, na Alemanha, são aeroportos que também estão fazendo controles e seja por uma terceira linha de controle que nós fizemos nos nossos portos e aeroportos internacionais aqui no Brasil. O vírus ebola já matou 1.400 pessoas. Os três países mais afetados são Serra-Leoa, Guiné e Libéria. O Sistema Único de Saúde, o SUS, incluiu mais um procedimento na tabela de tratamentos oferecidos à população. É a quimioterapia de tumor do estroma gastrointestinal, um tipo de câncer raro que ataca órgãos como esôfago, estômago e intestino. O tratamento é voltado para pacientes que retiram tumor, mas que tem grande risco da doença reaparecer com o tempo. Liberados R$ 25,1 milhões para a saúde no Amazonas. Mais de R$ 22 milhões vão para o custeio de leitos de UTI, adulto e pediátrico e também para gestantes de alto risco. Além disso, R$ 3 milhões vão ser liberados para o controle e prevenção do HIV. Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Olha, Adileia, as taxas de detecção de AIDS no Amazonas aumentaram quando comparadas aos outros estados. Para você ter uma ideia, em 2002 o Amazonas estava em 12º lugar no ranking nacional. Em 2012 ele passou para o 3º lugar. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Fábio Mesquita, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. O que explica esse aumento no número de casos de HIV no Amazonas? Boa noite, Carolina. Boa noite aos telespectadores da NBR. O Amazonas apresentou um crescimento importante, sobretudo na juventude, entre jovens gays, principalmente. Mas foi um estado em que se fez mais diagnóstico nos últimos tempos e onde apareceu um crescimento nos últimos 10 anos muito relevante. Então, ele fica um pouco atrás do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas fora a região sul, é o estado onde mais cresceu a epidemia de AIDS nos últimos 10 anos. E a que se deve esse crescimento? Nós atribuímos em parte ao fato de que mais diagnóstico foi feito, se saiu um pouco da questão de Manaus exclusivamente, se trabalhou muito nas fronteiras, se trabalhou em áreas onde se tinha difícil acesso anteriormente. E isso explica parte de por que o crescimento no estado foi tão relevante. Você falou que os casos estão concentrados mais ali nos jovens. Qual que é a faixa etária desse grupo? A faixa etária vai entre 16 e 26 anos, onde a gente tem uma concentração maior, mas ela ainda pega toda a população economicamente ativa. Até 40 anos a gente tem um crescimento também bastante importante. Como que esses recursos vão na prática ajudar a prevenir a doença e a tratar de quem já pegou a doença? Acho que uma das questões mais importantes é num estado em que o acesso é bastante difícil. A gente está usando nessa cooperação interfederativa os esforços do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa. Por exemplo, a Marinha vai nos ajudar muito ali naquela região do Rio Amazonas. Também nós vamos utilizar os municípios, as ONGs, enfim, é um esforço coletivo de todo mundo se envolvendo nas campanhas de detecção de AIDS, com testes rápidos, sem a necessidade de laboratório. Naquela circunstância é extremamente importante, é um teste simples que em 15 minutos você tem o resultado como se fosse um teste de gravidez de farmácia, muito simples de ser lido e com isso a gente consegue iniciar o tratamento mais precoce e abater não só o número de casos novos, que hoje a gente sabe que o uso do medicamento ajuda a diminuir a transmissão do HIV. Uma vez que a pessoa tem menos vírus circulante porque está tomando medicamento, ela tem um potencial menor de transmitir o vírus. Mas também tem um grande impacto na mortalidade a gente começar a atender mais cedo. O Ionazonas tem uma das mortalidades proporcionais mais importantes de AIDS no país também. Quando que esses recursos vão estar disponíveis e como que isso vai chegar nos estados? Através das prefeituras, dos municípios? É, ele chegará no Fundo Estadual de Saúde. A partir daí existem dois mecanismos, um mecanismo de transferência para alguns fundos municipais de saúde dos municípios prioritários e também vão se usar as fundações que trabalham no Amazonas, algumas delas ligadas ao Ministério da Saúde, onde você vai poder, por exemplo, financiar alguns projetos de ONGs, ou alguns projetos de entidades de classe que vão trabalhar também para poder controlar, em parte, impactar a epidemia de AIDS e, em parte, impactar a mortalidade por AIDS naquele estado. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações em www.aides.gov.br. Aldilê. Obrigado, Carolina, pelas suas informações. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que, de janeiro a julho deste ano, o setor de alimentos registrou queda nos preços de 2,88% para o produtor. Itens como óleo de soja, iogurte e açúcar cristal estão mais baratos nas fábricas, segundo o Instituto. O chamado Índice de Preços ao Produtor, o IPP, é calculado todo mês e verifica a variação de preço entre o produto bruto na fábrica e a indústria de transformação. A pesquisa completa está na página do IBGE na internet. Mais de 3 milhões de hectares da Amazônia Legal foram destinados para preservação ambiental e reforma agrária. Para você ter uma ideia, isso representa uma área do tamanho da Bélgica. A regularização foi assinada hoje. A maior parte das terras é para a conservação do meio ambiente. A Amazônia Legal é formada por nove estados, os sete da região norte, além do Mato Grosso e do Maranhão. Nesse espaço, existem terras da União que precisam ser identificadas, medidas e regularizadas. Nesta quarta-feira, mais um passo foi dado neste sentido por meio do programa Terra Legal. Uma área do tamanho da Bélgica na Europa foi regularizada. 3 milhões de hectares foram destinados para áreas de conservação ambiental no Amazonas, Pará e Rondônia. E outros 155 mil hectares desapropriados para a criação de uma floresta estadual no Acre. Também foram destinados 86 mil hectares para reforma agrária em cinco municípios do Amazonas e do Pará. Nesse sentido, um dos grandes objetivos constitucionais estabelecidos para a reforma agrária, que as terras públicas prioritariamente sejam destinadas para a reforma agrária, está sendo cumprido aqui nesse ato. Elisete e Maurício moram e trabalham no município de Itinga, a 650 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Eles representaram os agricultores que vão receber títulos de terra pelo programa Terra Legal. Elisete, que complementa a renda com a criação de cabras e bodes, explica como a produção é comercializada. As pessoas costumam ir até na nossa casa para procurar e daí a gente vende o consumo da carne. Na nossa região, a preferência, inclusive, é pela carne do bode, da cabra. A ovelha tem saída também, o carneiro tem saída, só que menor. O programa Terra Legal já regularizou cerca de nove milhões de hectares na Amazônia Legal. A meta é chegar a 55 milhões de hectares até 2017. Estas áreas estão sendo destinadas, respeitando todos os marcos legais, para territórios indígenas, para comunidades quilombolas, assentamentos em reforma agrária, para projetos ambientais, de ativos ambientais, de conservação ambiental, de tal forma que nós possamos. Com este trabalho, colaborarmos na construção de uma agenda que dê estabilidade fundiária e, com isso, paz e uma agenda positiva de desenvolvimento para este pedaço da Amazônia Legal. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o Terra Legal associa a regularização das terras e o desenvolvimento sustentável e adiantou o que vai ser feito nos 3 milhões de hectares destinados para áreas de conservação ambiental. Essas áreas são de uso sustentável, em parte, para o Serviço Forestal Brasileiro, para exploração de madeira, exploração sustentável de madeira, e outras áreas para o Instituto Tico Mendes, que vão fazer, os dois instituições vão fazer os estudos, para poderem criar as unidades de conservação, as áreas protegidas com finalidades específicas, sem conflito, já com a terra titulada e destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Foi reconhecida hoje a situação de emergência em mais 106 municípios da Bahia por causa da estiagem. Até o dia 25 de agosto, outros 51 municípios baianos já estavam em situação de emergência, também por conta da seca. Essas localidades vão receber, de forma obrigatória, recursos para assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais, o que inclui a aquisição de cestas básicas e medicamentos. Mais de 18 mil famílias que estão na extrema pobreza na zona rural vão receber, em agosto, mais de 16 milhões de reais por meio do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que une a assistência técnica ao apoio financeiro. Moradora da área rural de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal, o bairro Sol Nascente, na Ceilândia, Sida recebeu em fevereiro a visita de técnicos da Emater DF, que a indicaram para participar do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Sida optou por criar frangos para o abate. A ex-giarista, então, recebeu apoio financeiro para comprar os animais e construir um galinheiro. Toda a produção inicial, de cerca de 100 aves caipiras, foi vendida para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Seis meses depois, Sida já construiu dois galinheiros e agora cuida, alimenta e espera as aves do terceiro lote engordarem. Eu sempre tinha vontade de criar galinha, só que eu não sabia nem como começar. Para a gente criar um monte de galinha sem a direção de uma pessoa orientando, não dava. Não dava. Era jogar dinheiro fora. O programa que apoia o desenvolvimento produtivo no campo com geração de renda é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, que ainda oferece assistência técnica rural. O zootecnista, Aécio, coordena dez servidores, que oferecem, periodicamente, orientação aos pequenos produtores. No início, o que aconteceu? Ao começar a fazer essas visitas, nós nos deparamos com muito habitante da área rural. Não tinha produtor, tecnicamente falando, produtores, aqueles que geravam renda nas propriedades. Eram pessoas que moravam na área rural e tinham sua fonte de renda na cidade. Iam prestar, vender mão de obra na cidade. Com o advento do fomento, foi que a gente, em conjunto com cada núcleo familiar, conversamos e chegamos a algumas conclusões e determinamos algumas atividades para começar a ter uma perspectiva na geração de renda nas propriedades. No mês de agosto, cerca de 18 mil famílias em situação de extrema pobreza em todo o país vão receber aproximadamente 16 milhões de reais para investir na implantação ou ampliação da produção de alimentos. Cada família vai ser beneficiada com 2.400 reais repassados em três parcelas não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de devolução do dinheiro. Nós contratamos instituições de assistência técnica cadenciadas pelo governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essas instituições passam, no mínimo, 24 meses acompanhando essas famílias, fazendo visitas, monitorando a execução desses investimentos e elas nos dão o retorno sobre o desempenho dessas famílias. Se esse desempenho não estiver adequado, se a família não estiver cumprindo com aquilo que ela mesma pactou com os técnicos, esse recurso é suspenso e a família não pode continuar recebendo. Mais de 15 milhões de reais vão ser investidos em projetos de prevenção à violência. As propostas podem ser enviadas até o dia 4 de setembro. Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite a você. Boa noite a todos. Os projetos podem contemplar os mais diversos temas, como proteção de crianças, adolescentes e idosos. Sobre esse tema, eu converso agora com a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mique. Secretária, quem que pode se inscrever nesses projetos e a quais outros grupos eles se destinam? Meu boa noite a todos. Na realidade, esses editais são voltados aos municípios e consórcios. Nós estamos privilegiando a prevenção dentro dos municípios, aqueles municípios que têm guardas municipais ou aqueles em que a polícia militar trabalha com o policiamento comunitário. queremos trazer capacitação e envolvimento nos grandes projetos sociais dos municípios, esses agentes de segurança pública, para trabalhar com as mais diversas vulnerabilidades. Seriam, por exemplo, os cursos de capacitação. O que os municípios poderiam apresentar para o Ministério da Justiça? Curso de capacitação, reforço nas redes de proteção às crianças, adolescentes, aos idosos, à população em situação de rua, ao grupo LGBT. Enfim, como lidar com a diferente abordagem a este tipo de grupo e encaminhar estas pessoas para que não fique somente num registro policial e tenha essas pessoas a proteção de uma política. Perfeito. E o Ministério da Justiça está com outros editais abertos, né? Voltados para as mulheres, voltados para crianças e adolescentes. Não é isso, secretária? A senhora podia falar um pouquinho sobre eles? Temos, sim. Temos mais o edital voltado à proteção e ao engajamento das mulheres e proteção e engajamento dos jovens, né? O Protege Mulheres da Paz. Eu peço a todos que analisem o nosso site e lá verificarão todas as regras. Temos um prazo um pouquinho mais elástico para esse de mulheres e jovens, né? Vai até o final de setembro. E o primeiro edital para as áreas em vulnerabilidade, esse expira dia 4 de setembro. Perfeito. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, muito obrigada pelas explicações. E quem quiser saber mais sobre os editais, basta acessar o site do Ministério da Justiça, que é o www.justiça.gov.br. Áudio de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi eleito pelos passageiros o melhor aeroporto da Copa do Mundo 2014. Ele ganhou três das oito categorias de prêmio entregue hoje em Brasília. O repórter João Pedro Neto conferiu as melhorias que fizeram com que este e outros aeroportos fossem os preferidos durante o campeonato. Qualidade na restituição de bagagens, no check-in e no atendimento ao turista foram alguns dos quesitos avaliados por quase 12 mil passageiros em 15 aeroportos. O objetivo da premiação, criada em 2013, é estimular a melhoria na prestação de serviços e, com isso, aumentar o nível de satisfação de quem usa os aeroportos brasileiros. Na categoria de melhor aeroporto, venceu o Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O aeroporto paranaense também ganhou na categoria melhor ambiente aeroportuário e melhor restituição de bagagem. O melhor controle aduaneiro foi do Juscelino Kubitschek, em Brasília. Já o melhor check-in foi em Congonhas, São Paulo, que também levou o prêmio de melhor inspeção de segurança. O melhor controle migratório foi do aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais. Ele também levou o prêmio de melhor atendimento ao turista. O aeroporto de Curitiba, o melhor avaliado, recebeu investimentos que chegaram a 239 milhões de reais. Nós fizemos algumas adequações, sim, de espaço físico para receber também uma maior capacidade em função da demanda que se apresentava para esse evento. Tivemos também capacitação de nossos colegas da Infraero. Fizemos regimes de escalas diferenciadas, colocando mais pessoas para atender diretamente o viajante. Confins, que também teve bom desempenho na pesquisa, recebeu investimentos de 260 milhões de reais e ganhou nove pontes de embarque, teve o pátio e a pista de pouso ampliados. A capacidade também saltou de cerca de 10 milhões para 17 milhões de passageiros por ano. Nós aumentamos a capacidade dos aeroportos, não só aumentamos a área de estação de passageiros, aumentamos a área de pátio, pista, a área de embarque, as pontes de embarque, como também melhoramos a segurança em diversos aeroportos. Isso faz com que as condições, o conforto fique melhor. Foi criado hoje um grupo de trabalho para melhorar e simplificar a gestão da Política Nacional de Cultura Viva, criada há 10 anos. O programa tem como base os pontos de cultura. Em um deles, próximo à Brasília, crianças e adolescentes se tornaram autores de livros com direito à sessão de autógrafos. É o que você confere agora na reportagem de Leandra Larcon. Eram veis cinco jovens que se conheceram na escola para ser idosos. Seus pais eram deuses que se apaixonaram por mulheres da terra e tiveram filhos com elas. Esses filhos se chamavam Igor, Iago, Gabriel, Tadeu e Teseu. A história contada pelo pequeno Wesley, de 10 anos, é ouvida com atenção pelos colegas da turma. O conto faz parte desse livro, que tem outras historinhas escritas por 80 garotos que participam desse ponto de cultura em São Sebastião, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Esse já é o segundo livro que essa turma escreve. Além dos textos, os meninos e meninas também são responsáveis pelas ilustrações. Tudo isso vem aguçando na criançada a vontade de ler e escrever cada vez mais. Acho que eu me entusiasmei mais um pouco. Eu já li vários livros. Eu gosto muito de ler e também gosto muito daqui, da Brinquedoteca e dos meus colegas. Antes eu tirava muito nota ruim, máximo seis, agora eu tiro uns oito, uns sete. A mim melhorou, foi muito. O coordenador desse ponto de cultura explica que a ideia de incentivar as crianças a escrever um livro surgiu justamente do fato de que muitas delas que frequentam o ponto de cultura tinham dificuldade de ler e escrever. O projeto não resolveu o problema da gramática, da educação, né? Mas pelo menos despertou uma vontade maior de ler e de escrever coisas, né? A produção do terceiro livro já começou e as crianças estão animadas. Já dão até autógrafo no bairro onde moram. Teve várias apresentações, teve mesa de autógrafos, teve desfile e foi bem legal, foi divertido. Eu fiquei muito emocionada, deu vontade. Eu até chorei, porque foi muito legal. Os chamados pontos de cultura são projetos que, como no caso do livro produzido pelas crianças de São Sebastião, recebem apoio financeiro e institucional e fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, que tem como meta formar 15 mil pontos de cultura em todo o país. Hoje foi criado um grupo para melhorar e simplificar o trabalho realizado por essa política. A criação desse grupo de trabalho consultou todas as áreas mais importantes que têm relação com cultura viva e agora foi instituído e ele vai ter como função principal estudar a regulamentação de prestação de contas e todos os itens que favorecem o cultura viva. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.